Na faixa de Gaza, faixa de Gaza, 31, 31 Na faixa de Gaza, faixa de Gaza, 31, 31 O Jão filmou do Guanabara, o Og arrodou pior Com a porrada das 50 o blindado balançou Vai bater bala com bala, vai bater bala com bala Vai bater bala com bala se tentar Agora é o morador, me assusta, não me apoia O chão filmou do Guanabara, o ódio rodopilou Pra torrada de 50, o brindado balançou Tu vai bater balançou, bala, 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 tu vai bater Legendas por TIAGO ANDERSON